Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, planos para empresas a partir de uma vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Toda Manhã começando em Climinha de Sextou. E vocês sabem, né? Sexta-feira é dia de sorteio e com o dia dos pais chegando não podia ter sorteio melhor. A gente hoje vai ter quatro prêmios, gente. Então se preparem. Os três primeiros são do Instagram. Você entra no nosso Instagram e participa lá com as regrinhas e você vai estar concorrendo a essa belezinha aqui, gente. Esse Top Grill, lá do Imperatriz das Louças, que está sempre aqui com a gente, mostrando os melhores produtos aí para a sua casa. Além disso, você pode levar uma cesta de café da manhã super recheada aí do pessoal da Jenny, que sempre está trazendo presentes lindos. Uma cesta super recheada para alegrar o dia do seu pai. Além disso, você concorre também a ingressos para o show de stand-up da Nanny People, que vai acontecer aqui na cidade. É, gente, não tem como perder. Então corre, que ainda dá tempo de participar, tá bom? Só ir lá no Toda Manhã Oficial no Instagram que você encontra as regrinhas para participar. Além disso, para você que não tem redes sociais, mas ainda quer ter um presente para o seu pai, você pode ligar aqui para a gente levar esse kit aqui do Serra Carioca, com uma cerveja e uma taça e ainda bolachinhas para você apoiar a sua cerveja e o seu copo. Que pai que não vai gostar disso, né, gente? Então já liga aí para o nosso telefone 22 99291-6116. Para quem não gravou ainda, está aí na nossa telinha, só anotar e liga para a gente e tenta vencer, hein? Porque esse aqui, ó, vai ter concorrência. Falando em Dia dos Pais, a nossa cozinha hoje vai estar muito especial. Trouxemos aqui o nosso pai da TV Azul, pai de todos, chefe Salvador Canto, que vai estar fazendo um super lanche, assim, uma janta, um negocinho bem legal, com o pessoal da Frigodário, que está comemorando 60 anos, com produtos incríveis e deliciosos. E, claro, né, de alta qualidade. Então vamos conferir a nossa cozinha especial do Dia dos Pais. Bom dia, bom dia, bom dia. Já começamos com fake news de manhã, né? Ela falando que eu vou cozinhar alguma coisa. Eu não vou cozinhar nada hoje. Estou do lado do meu amigo Leandro, que ele é gerente de marketing da Frigodário. E hoje a gente trouxe dois caras muito top para cozinhar, para ficar aqui na expectativa. Tudo bom, Leandro? Maravilha, Salvador. Bom estar com você mais uma vez. Trazendo aqui uma novidade, né? Que a gente está com o festival Serra BBQ acontecendo em Friburgo no dia 18 de agosto. E nada melhor do que trazer as receitas para cá para cozinhar com você, que é um mestre que a gente respeita tanto. Eita, só se for mestre dos magos, né? Vou embora e ninguém viu que eu já saía. Tudo bom, Charles? Tudo bem, Salvador. Para quem não conhece aqui, é Charles Jacu. Esse cara é uma sumidade aí no fogo de chão. A gente já fez uma oficina junto na Escola de Gastronomia lá da Cândido Mendes. 2019, né? 2019. Porra, a oficina lotada. Foi muito bom mesmo. Bom demais. E junto com ele, o Richard, que é a primeira vez que a gente interage junto aqui no programa de gastronomia. Prazer estar aqui com você. Vejo muito na TV. Ah, é, né? O Richard, a gente não pode convidar ele muito para o programa, não. Porque se ele for cozinhar, ele fica atrás da coifa. O cara é alto, né? O coifa vai tapar metade do rosto dele. Charles, fala um pouquinho para mim. Como é que vai ser esse evento lá? O evento é dia 18, como o Leandro falou. Dia 18 de agosto, próximo domingo. Lá no Jardim Natureza. É um evento open food, que vai ter 13 estações de comidas diferentes. De proteínas diferentes, servidas, todas elas com acompanhamento. Algo muito diferente de tudo que já teve aqui em Friburgo. Muito familiar, com um espaço com araquíde, shows. Um espaço maravilhoso, lógico, para comemorar 60 anos da frigoradária aí. Que vai estar fazendo uma linda festa. Que a gente vai estar podendo fazer o que a gente gosta, né? E de uma forma, com nível de qualidade das carnes da frigoradária. De primeira, a gente vai estar lá fazendo esse evento. Então, dia 18 da... Dia 18... De agosto, agora. De agosto, sábado ou domingo? Próximo domingo, sem ser o domingo agora, o outro. Isso, no domingo lá. Isso. Vai começar a que horas? De 1 às 7. De 1 às 19. Isso. E aí vão ter várias estações, uma ao lado da outra, né? Isso, isso. Um churrasqueiro em cada uma, comandando cada uma. Um chefe de estação em cada uma, estação, e junto com os auxiliares, fazendo cada um uma proteína diferente, com acompanhamento para estar atendendo todos os convidados lá da melhor forma possível. Isso é um formato muito americano, né? Tipo guichê de banco, um guichê ao lado do outro. Isso. Exatamente. Vai matar, pega seu prato. Ele quer comer hambúrguer, ele vai na estação de hambúrguer. Eu quero comer uma costela, ele vai na estação de costela. E ele vai rodando o evento, vai curtindo o evento e vai comendo. Vai aos pouquinhos, vai lá comer um pouquinho, 1 às 7 da noite, dá para fazer uma... Dá para fazer uma gastronomia total, né? Solta as crianças nos pátios, nos passos. Isso, na área de lá e curte o evento mesmo, que vai ser um evento muito familiar. Você vai pilotar uma estação lá? Vou estar na estação de costela. Na estação de costela, né? Para variar, né? E você, já? Vai estar onde? Eu estou na estação de cor, corpesteiro e salmão. Eita. Salmão para o chão. Salmão também, nossa. É tudo no fogo de chão. Caraca. Aí bota lá aquela grade que prende dos dois lados ou vai ser uma chapa? Não, no caso a gente usa uma madeira, para inserir na madeira e faz o fogo de chão em volta. Vai ser um processinho lento e tal. Vai ser servido com tartar de banana da terra. Caraca. Bem torno. Receita de quem? Receita de quem? Rapaz, a gente vai mexendo aí, ajustando. Vai fazendo aí. Essa é a ideia do nosso amigo de jernalho. Ela é. Mestre. E quais as proteínas, os produtos que a Frigodário está entrando para abastecer esse mega evento aí? A Frigodário hoje tem um portfólio bem amplo. A gente trabalha desde a linha dos bovinos. E o nosso carro-chefe, que é a nossa produção de suínos. Hoje a Frigodário é uma indústria suína. Para quem não sabe, a gente tem uma fábrica de cortes suínos especiais aqui em Friburgo. E é uma linha chamada Frigodário Premier. E a gente hoje vai estar trabalhando nesse evento com foco, tratando ele como protagonista, para poder mostrar para o público, com um cardápio super especial, como o Richard acabou de falar. Vai ser um trabalho muito bem feito, bem elaborado. Os chefes que estão vindo na equipe do Charles, ele está escolhendo a dedo. A gente chama de chefes mesmo, porque eles vão estar lá fazendo um trabalho gourmet, um trabalho bonito, que vale a pena passar lá a tarde toda apreciando. E a Frigodário vai estar abastecendo toda a gama do evento. A gente vai estar desde a batata frita até o salmão. A gente vai ter todo o portfólio lá abastecendo o evento, para que o público possa ter essa referência de que a Frigodário é friburguense, que a Frigodário é uma potência aqui dentro da cidade, dentro da região, que trabalha forte no Estado e que a gente consiga ter essa, de uma vez por todas, a marca aparecendo para a cidade, dando orgulho aos friburguenses. Bacana, bacana. Eles estiveram comigo no Clube da Cozinha. A gente fez um Prime Rib, mas é um moleque... Bonito. Um moleque muito respeito. Bonito mesmo. E você que está em casa, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando eu tenho oportunidade de elecionar novamente. Eu sempre falo para eles o seguinte, existe o passado e existe o momento atual. No passado falava, a carne de porco tem que ser isso, a carne de porco tem que ser aquilo e tal. Hoje mudou completamente. O porco é um animal criado com todo o rigor sanitário, se não for maior até do que o rigor sanitário bovino. Então a carne de porco tem a mesma qualidade, a mesma preocupação. Você tem certeza que você está comendo um alimento, que não é um alimento contaminado, porque ele tem toda uma procedência. E se você não sabe, a carne suína é mais saudável para o organismo até do que a carne bovina. Ela tem uma gordura que é mais digerível pelo organismo humano. Ela tem uma série de benefícios, além de ter um valor mais acessível. Tanto é que no mundo inteiro, a carne suína tem uma predominância muito grande. E aí a gente fez aquele prime rib bitelão aqui. Depois a gente... Depois quando desliga a câmera a gente... Degusta, né? A gente degusta, né? Então ter esse tipo de evento em Friburgo é muito bacana. Vai ter música também, cerveja. A gente chegou com o Cesaro Ramos, né? Que é daquela cidade também. Grupo de Pagode WW, que é um pessoal daqui. Saula Emery, que é o DJ já conhecido. Sim, sim. DJ Saula. Então, tipo assim, bem eclético o repertório, né? E a gente poder atender todos os gostos e ficar um dia bem leve para todo mundo passar a tarde lá com a gente. Bacana. Vocês armaram alguma coisa com cerveja? Não, não. Cerveja vai ser... Cerveja normal que o pessoal costuma usar mesmo. Usar aqui. É. A gente, como tem muitos cervejeiros aí para ninguém ficar com ciúmes, a gente botou aí para não ter problema aí com essa parte. A gente botou aí que o pessoal está acostumado. Foca na parte gourmet, né? É. Bacana, bacana. Foca é esse. E eles vieram fazer um... Uma... Mini demo aqui no programa toda manhã. Eu estou aqui tocando a bola com eles que eu falei assim, Luciano, pô... Frigodé é minha especialidade, então... Me entrega o bloco lá para fazer com eles que eu já estou situado ali na coisa. É... O que vocês vão fazer para a gente aqui? A gente vai fazer um hambúrguer aqui que a gente vai servir lá, né? Não vai ser na frigideira, mas só devido que a gente está aqui para fazer. Lá vai ser na Brasa, um hambúrguer feito na Brasa com um sabor bem diferente. E a gente vai também servir agora uma costela da Prime... Da frigodada, aquela com barbecue. E uma saladinha coleslaw junto. Eita coisa! E vai ser mais um prato que vai ter lá, servindo lá no dia. Eita! É, se ela tem a costelinha lá no dia, ela vai ser feita no pit joker. Isso, defumada também. Ah, sim. É, no pit joker. Formato luisiana, né? 12 horas de defumação. Vai começar na madrugada sendo defumada para poder estar na hora certa. Não é fraco, não. Não, não. Agora isso é de verdade. É de verdade. Feito diferente. É bacana porque muita gente fala, ah, os Estados Unidos não tem culinária, é tudo muito, nada. Tem aquela área ali do... Específica, né? Porque eles são pioneiros. Isso, da Louisiana, aquela área ali do Mississipi ali também, que os caras arrebentam nessa parte do pit smoke ali nos defumados, é bacana. E nós vamos ter essa estação de defumados lá também. Bacana, ter isso tudo num lugar só, né? É. E esse hambúrguer que vocês vão fazer, o que eu achei interessante deles... É um hambúrguer da marca Brasa, né? É um hambúrguer muito bom. A gente já fez alguns eventos aí. É um hambúrguer excelente, de muita qualidade. E é onde que a gente vai estar usando lá, eu também ir lá. Esse hambúrguer, ele é do portfólio da frigodária, né? E o que eu achei interessante ali, Leandro, é a gramatura dele, que eu achei, pô, 120 gramas, é uma gramatura bacana, né? Mais uma inovação da Brasa, Salvador, que a gente tá aí tentando implementar com força no mercado, pra que a gente saia um pouco dessa linha dos 56 gramas, ou só aquele gourmetzão de 300 gramas, não. Tem um intermediário que você vai conseguir dar um ponto melhor, você vai conseguir fazer uma caramelização melhor, então a gente tá tentando agora implementar essa linha pra que você conquistar o mercado e vai ser mais uma novidade aí pro evento, né? Então o Charles vai poder trabalhar também com outras gramaturas, mas a gente vai ter esse foco aí em produzir esse produto aqui no mercado de frigideira. bacana. E por que que a gramatura da peça de carne que você vai comer é tão importante? Às vezes eu vejo a pessoa, ah, eu mesmo já passei por essa confusão gastronômica na minha cabeça, de querer fazer um mignon dessa altura e tudo mais, né? E aí as pessoas precisam saber e entender em casa que quando a gente faz uma carne grelhadona lá e tudo mais, vem aquele cheiro maravilhoso de churrasco, né? Aquele cheiro maravilhoso de carne na brasa e tudo mais, é uma caramelização que acontece da proteína que chama reação de maillard. Quando acontece essa caramelização, são gerados aí, eu não sei, mais de 30 mil compostos aromáticos de sabor, porque na verdade se a gente tiver gripado com o nariz entupido, a gente não sente o sabor direito da comida, então o olfato, ele é muito importante nesse processo de percepção de sabor. Aí imagina o seguinte, você tem uma carne que é um tolete enorme e só a parte externa dela, tirando um processo longo que já é outra coisa, que aí você tem o efeito da fumaça, que é a questão do fogo de chão, do slow food, é outro processo. Eu falo na questão de você grelhar um hambúrguer, você grelhar um contra-filé, um filé mignon. Se a peça for muito alta, essa reação de maillard só acontece na parte externa. Então, por que adianta um hambúrguer de 300 gramas? Não é o ideal. É isso aí? Né? Ah, vai ficar mais suculento. Não necessariamente. Se você colocar o tempo certo, o hambúrguer de 120 gramas, ele vai estar com a suculância ser perfeito. Ah, mas eu gosto demais. Eu também gosto demais. Bota dois. Bota dois. Bota três. Bota dois. Bota todo mundo lá. E aí não faz nem um hambúrguer não, faz dois. Bota um pãozinho bacana lá, dá uma grelhadinha no pão embaixo também. É isso? Exatamente. Esse hambúrguer de picanha, né? De picanha, correto. Eu vou misturando aqui a conel de lau então. Manda ver, como é que é essa salada aí? Então, a conel de lau, ele é a base de repolho, repolho roxo, repolho verde, cenoura ralada. Bota, maionese, limão e ela acompanha a nossa costelinha. Bacana. Manda ver. Choo? Não, não bota só. É legal que ela vai ter uma nota de acidez para harmonizar com a costelinha. O repolho vai dar uma crocância bacana. Eu gosto muito de repolho. E aí eu queria fazer o seguinte, semana que vem eu vou pegar a Natália, a apresentadora de hoje, vou colocá-la repetindo esse prato aqui, entendeu? Eu acho ótimo. Convidar o pessoal do Bombeiro para participar do programa. Seguro aqui do estúdio, está garantido. Não, mas ela cozinha bem. Esses dias ela cortou, fez uma salada de tomate muito boa. É, mesmo? Tomate, sal e azeite. Eu não quis usar vinagre não, porque é muito ingrediente com o prato só. Olha, eu sei que está cedo ainda, mas já está dando fome. O cheiro começa a subir, né? O cheiro começa a subir, começa a provocar, provocar a fome. Deixa eu falar o seguinte, onde é que eu consigo meu ingresso? Como é que a gente compra, onde está a venda, está online? Tem online no Instagram mesmo do evento que está acontecendo, né? E a gente também está fazendo alguns sorteios pela cidade. Vamos até ter um sorteio que a gente vai botar aqui na TV Zoom também. É, durante a semana na TV Zoom a gente vai sortear um ingresso aí para o evento. Eu queria pedir o pessoal da produção para ver aí qual é o endereço do Instagram do evento para a gente colocar na tela aí, né? Isso aí. Pessoal. Festival Serra BBQ. Serra BBQ. Ah, festival, arroba, festival Serra BBQ. Isso, isso. E tudo junto, tem? Tudo junto, tudo junto, tudo junto. Então, galera, Festival Serra BBQ. Está lá na tela lá. Festival Serra BBQ. BBQ, para quem não sabe, é barbecue, né? É o termo que se usa para churrasco em inglês. Exatamente. Olha lá, o Charles fez um troço ali que é bacana você fazer em casa. Muita gente não faz, mas é fundamental. Que é pegar o pão, dar uma seladinha nele, eu boto um pouquinho na airfryer, para poder ele ficar blindado ali, para não encharcar, não ficar um pão molenga, quando a gente passa o molho, a maionese e encaixa o próprio hambúrguer ali. Tem essa função bacana. Na airfryer funciona, Leandro? Maravilha. E mais uma dica preciosa, né? Airfryer é vida, né? Airfryer é vida. Airfryer faz quase tudo, né? Não é? Daqui a pouco vão estar usando airfryer com o Johnny, na Guerra da Ucrânia, lá, para alguma coisa. Eita, coisa bonita, hein? Nesse momento aqui, eu queria comunicar à produção aqui da TV Zoom que Natália Rebello não se aproximará desse hambúrguer. O cheirinho estava aqui. Só quando repara que a carne não encolhe, né? Exato. Exato, exato. Mais fácil pão encolher do que a carne. Cuidado, rapaz, você está com um badeiro no recinto aqui. Poxa. Que horas tem? Que horas tem? Que horas tem? 10h52? É, 10h52 eu não posso, né? Vou comer só lá para as 10h54, 10h55. Agora fala para mim um pouquinho, antes da gente, daqui a pouco tem costela também, né? Antes da gente finalizar aqui, a Frigo d'Água, ela tem uma loja ali meio que para atender o segmento food, as pessoas que estão querendo conhecer os produtos, inclusive depois do programa que você gravou comigo, uma amiga minha que é dona de restaurante, queria saber onde comprar a Marcinha do Gusto, do Piccolo também. A gente tem uma loja oficial da Frigo d'Água, que fica ali na Avenida Antônio Mário de Azevedo, 251, duas pedras, pertinho da rodoviária, em frente ao Tonelli, em frente ao novo centro de convenções também que está abrindo agora em Frigo. É bem fácil de enxergar, e a gente tem ali todos os produtos que a Frigo d'Água comercializa, e ali a gente consegue atuar no varejo, de uma forma mais prática para quem quiser chegar lá e já levar. Sensacional, sensacional. Então olha só, pertinho, duas pedras, dá um pulo lá, conhece e aproveita, já faz a feira para casa, vamos dizer assim, né? Marcone, tem como dar um zoom aqui com a nossa câmera? Olha lá, tem mais zoom nessa câmera não, Marcone, você comprou na... é da AliExpress, comprou na Xiaomi? Comprou ela na AliExpress, aí foco, 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 cadê o foco dela? Tá perdendo foco. Desistiu de você, Marcone, você apanhou da câmera... aí, agora sim. Agora sim, comprou a câmera no mercado ali, foi ali a AliExpress, não. Vai, vai tirar. Agora a gente vai para a Costela, que vocês já deixaram ela no esquema aí, né? Já. Isso é bom para queimar a mão, né? Ah, é, demora. Richard, dá uma viradinha, porque é aquela câmera que vai pegar. Gente, essa Costela aí a gente vai comer às 10h57, logo depois do hambúrguer. Eita, a fumacinha subindo. Bem que você falou, que está bom para queimar a mão mesmo. Pessoas falam que televisão tinha que ter cheiro, né? Realmente. Né? Eu falo isso, sente, escuta o cheiro aí. Escuta o cheiro aí. Aqui que agora... Aí que agora é o momento tenso, né? Para não quebrar. É. Mas se quebrar, está ao vivo, está valendo. É. Bastidores... Ao vivo, está valendo. Está valendo. Natália, você está silenciosa aí, mas a ameaça que eu fiz, que você não vai comer nada hoje, é verdadeira. Você está com fome? Ou está com sono? Eita. Acho que o silêncio é um bom sinal, né? Acho que o pessoal ficou um pouco impactado aqui com... E lá, qual o melhor ângulo. Marconi, vê se esse é um bom ângulo. Vamos avisar a nossa câmera chinesa. Então, Salvador, essa é uma costela prime que a gente faz lá, produz na frigodária, né? E ela vai ser uma das providionistas do evento, feita, como disseram, na churrasqueira, tudo bem especial. E a gente tem lá disponível no nosso portfólio para todo mundo. Estou tentando pilotar aqui, ó, linda a costela. Bem forte. Bem bacana. E ela vem exatamente nesse tamanho? É um padrão, né? Principalmente para a gente que faz defumação, ela é um tamanho padrão já. Muito bom. Qualidade, muita altura, tudo. É, não tem muita diferença entre a parte traseira e a parte dianteira. Que aí consegue manter um padrão de produção, produz no torival, né? Tem uma costela para todos os gostos também, Salvador. Essa é uma costela que tem essa presença do osso aparecendo, dá um tchan já. Também tem a questão do sabor que os osso passam para a carne também. Mas a gente também tem a versão sem os ossos, que a gente já retira, já vai dar essa praticidade também para quem vai cozinhar, que é a nossa costela piano. E tem a costela em que os ossos são internos, sem aparecer a ponta. Também para chefes que desejam já ter essa praticidade. Então nós temos essa variedade, que basta consultar o nosso catálogo que vai ter essa opção. Bem na frente. Mas num programa do Clube da Cozinha à Frente, eu vou fazer uma costela dessa com barbecue de goiabada. Sim, toca. É isso aí. Aí tem muito leque para você inventar. Ah, sim, né? A astronomia a gente... Brinca, né? Brinca. É, e aí o Rolf fala que é jazz, né? Ah, eu vou falar isso. E isso que é o legal, né? Cada um tem um toque diferente. É, cada um tem uma pegada. Uma pegada... Depois eu vou te mostrar, eu estou fazendo uma costela, a costela minga. Dois dias cozinhando a vácuo. Aí depois de dois dias, ela está com a textura perfeita, você consegue tirar o osso, mas ela não desmonta. Está lá inteirando. Aí é o momento de ir... Só para finalizar mesmo. Para finalizar com a fumaça, com a dadaqueira. Depois eu vou te mostrar o processo aí. Bom. Leandro, algumas considerações aqui, porque já está na hora de comer, que a Natália continua com o programa e a gente vai ali para o cantinho. Fala para mim. Só agradecer, Salvador, mais uma oportunidade de estar aqui com você, com a Luciana, com toda a equipe da TV Zoom, que sempre está com a gente com todo carinho, né? E dizer que a gente está aí para o que deve é, que a gente puder estar acrescentando. É só convidar a gente que vai ser um prazer. Show de bola. Charles, recadinho final. Chamar todo mundo, né? Para o evento. Participar dessa parte gastronômica que vai ter aqui em Friburgo. E a gente também está disponível aí para qualquer coisa que a TV Zoom quiser chamar a gente e participar aí. A gente está aí para somar a força. É. E tentar divulgando, fazendo... Mostrar que o Friburgo tem muita qualidade de muita gente aqui. E algo diferente. E é impressionante. Não é por eu ser bairrista, por eu amar Friburgo, não. Mas já viajei muito, sempre com foco na área de gastronomia, que é uma área que eu atuo também. E a gastronomia de Friburgo, para o tamanho da cidade, para o número de habitantes da cidade, ela é muito elevada. A gente tem muito restaurante bom aqui, a gente tem ingrediente bom, a gente tem acesso a coisa boa. Isso é um orgulho da cidade. Talvez seja um dos maiores patrimônios de Nova Friburgo, que escora muito o turismo em Nova Friburgo. É a gastronomia aqui da cidade. Isso aí. Da cidade. E até dia 18, esperando todo mundo lá, né? Não, estaremos ali. Casa cheia. Estaremos lá. Vai ser um sucesso. Juntos e misturados. Isso aí. E aí você se ferrando lá no calor. Isso aí. Não é sempre o que é. Eu sou o Gris, meu Sopo. Inverteu os papéis aí, né? Isso aí, isso aí. Mas a gente que gosta, a gente gosta dessa pegada. Não, essa pegada que eu não tenho sempre até a falta. Não é? Isso aí. É isso aí mesmo. Gente, eu queria encerrar. A gente vai para o intervalo comercial agora. Marconi, fecha em mim, por favor. Três segundinhos para te chegar com a câmera. Então, gente, eu queria fechar esse bloco, não num tom de tristeza, mas num tom de reconhecimento, num tom de lembrança. Partiu desse convívio com a gente o José Alca. José Alca, ele era uma figura emblemática, descendência libanesa como eu. Foi proprietário lá da papelaria carioca, ali na Alberto Brown. Foi presidente da associação comercial. Impulsionou muita coisa no mandato dele, reforma da sede. E foi o primeiro cara a liderar uma campanha antidroga em Noro Friburgo. Presença no canto de clube. E o Zé Alca era uma figura maravilhosa. Eu estudei com a filha dele, Ana Cláudia. E ele era o meu malvado favorito. A gente ia comer aquele banquete libanês na casa dele. Ele chegava lá. Daqui a pouco estava pegando as bebidas dele, mas, cara, oferecendo para a gente. Então, a figura é super boa na chão. Engraçada demais. E ele parte hoje, como é o destino de todos nós. Vai chegar uma idade que é o dia da gente deixar esse mundo de um mundo melhor. E eu queria registrar aqui todo o acolhimento que eu tive pela família do Zé, pela Jane. E assim, mandar um beijo no coração do Jorginho, da Ana Cláudia, dos netos. e registrar em nome da TV Zoom, né, esse momento aí. Eu queria registrar de maneira alegre para homenagear essa grande pessoa. Zé, onde você estiver, está aí com familiares queridos, está com o mesmo espaço aí do meu pai, minha mãe e de tantos outros aí que já chegaram numa idade em que a gente já não tem mais aqueles que estão acima da gente. Um grande beijo para você. Onde você estiver, muita luz na sua jornada. E a família, com certeza, com o tempo, as coisas vão citador, vai se tornando lembrança. É assim para todos nós. É um mecanismo que Deus nos dotou para poder seguir a vida. E, depois do comercial, volta a Natália, que não vai ter uma apresentação tão boa quanto a que eu fiz aqui agora. Mas ela vai se esforçar. Um beijo. Até a próxima. Tá na mão! A carteirinha virtual da Unimed Serrana RJ é a maneira mais fácil e prática de realizar consultas e exames. Baixe agora mesmo a carteirinha virtual da Unimed Serrana RJ para o seu celular. Olá, aqui é a Demorais Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais. Demorais Consultoria. Cuidando do seu negócio. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a ACIANF quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a ACIANF e saiba mais. ACIANF, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala, trabalhamos com a Vendas D. Motocicletas novas e seminovas, Consórcio Nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala, é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Com a Motoscala, utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Interatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Acianf, emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região. Aqui na Motoscala, trabalhamos com a vendas de motocicletas novas e seminovas, consórcio nacional Honda, serviços de oficina, peças e acessórios, além do seguro Honda. Com a Motoscala, é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda. Venha você também para a Motoscala. Moto é Honda e Honda é na Motoscala. Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga, 2522-6582. Tchau, gente. Estamos de volta aqui, ainda no movimento que ninguém ainda superou aquela comida. Maravilhosa do pessoal do Empório, mas ainda temos um pouquinho de Empório Bril aqui. Empório Bril, já estou até confundindo os nomes, já deu um spoiler, gente. Temos em Empório do Frigodário, todos os produtos aqui, porque o pessoal do Empório Bril veio mostrar aqui o prato deles para o Festival de Inverno Gastro Beer. Vocês já estão sabendo que a gente está mostrando aqui os principais pratos do festival para você conhecer e ir provar cada um desses restaurantes maravilhosos. Bom dia, minha charanate. Bom dia. Explica para a gente esse prato aqui que está me deixando com água na boca. Gente, não estive tão satisfeita com o que já apresentou, que eu ainda quero esse também. Explica para a gente. Então, a Costela já é um dos nossos carro-chefes, desde que a gente abriu o restaurante. E aí a gente resolveu trazer para o Festival de Inverno ela com novos acompanhamentos, né? E focar bastante num produto que a gente já vende para que o pessoal conheça os clientes e que já frequentam a casa ou novos clientes conheçam melhor o nosso carro-chef, que é a nossa costela. Ela é assada e temperada com barbecue. Ela já é preparada, né? Fica marinando, a gente assa, enfim. E quando ela sai do forno quentinho, a gente finaliza com o barbecue que ela foi assada, com o próprio barbecue que ela foi assada, acompanhando o anel de cebola e a batata crisper. O nosso produto, ele vem diretamente da frigorária. A gente tem essa parceria com eles. Então, já é um produto encomendado dentro do nosso padrão, dentro do nosso perfil. A gente consegue manter essa qualidade, essa entrega devido a essa padronização. Sim, e a gente sempre está falando dessa parceria do frigodário com os restaurantes que estão participando, né? Porque, não sei, a gente já deu uma apresentação fantástica no último bloco, falando da qualidade dos produtos e aqui não foi diferente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, gente, esse prato incrível e que está sendo uma grande novidade, assim, lá no Emporio Bril. E o que mais que as pessoas que vão visitar o restaurante podem encontrar por lá? Então, a gente, o nosso funcionamento, ele é de segunda a segunda, sendo que segunda a gente abre somente no horário do almoço e de terça em diante a gente abre às 11h30 e vai até às 10h da noite. Na parte da noite a gente tem o happy hour. O happy hour a gente faz, geralmente, promoções de shops, petiscos. Às quartas-feiras a gente também está com o festival de caldos, aproveitando essa regada do inverno, né? Está sendo bem aceito pelo público, está sendo bem legal. A gente procura variar toda semana as opções que a gente coloca ali à disposição. O nosso cardápio, ele é um cardápio bem completo, com sanduíches, tábuas, petiscos, né, para o pessoal que quer encontrar, confraternizar ou até mesmo em família, pratos infantis. A gente consegue atender o público de uma maneira geral. Isso é ótimo, né? Sempre trazendo um leque de opções para qualquer tipo de evento, né? E vocês já participaram antes do Festival Gastrobir ou são novatos? Não, já participamos sim. A gente já está, desde que a gente abriu o restaurante, a gente já vem participando e buscando mesmo dar ênfase nos produtos do nosso próprio cardápio. A intenção é valorizar o que a gente já tem, o que a gente já produz. Tudo é pensado com muito carinho para o nosso cliente. Então, a gente tenta trazer, dar ênfase a esses produtos que a gente tem ali no nosso dia a dia mesmo para o pessoal conhecer, enfim. Dá ainda mais vontade de visitar. E a gente tem alguns videozinhos aí do restaurante para vocês conhecerem ainda mais o Empório Bril. Dá só uma olhada. E a gente tem alguns videozinhos aí do restaurante para vocês conhecerem ainda mais o que a gente já faz. Olha só, né, gente? Então, vocês trabalham também com drinks, né? Como funciona a parte de bebidas por lá? A gente tem o cardápio, né? Com as opções tradicionais de drinks. E, às vezes, alguns clientes também pedem as suas preferências. E aí a gente tem o Barman que consegue atender, né? Geralmente, a gente tem uma saída muito boa no final de semana de drinks. O pessoal pede bastante. Ali foi mostrado o nosso Operópera. O pessoal gosta bastante dele. Bem famoso esse, né? Nossa Caipirinha também. O pessoal gosta muito. Ah, isso é ótimo, né? Sempre trazendo essas opções, né? Porque drink, hoje em dia, né? Todo mundo gosta, assim, acompanhando, principalmente com tábuas, assim. Aí vai tomando um, vai provando o cardápio inteiro, né? E vocês apresentam também, como a gente viu ali, pratos para crianças, né? Porque, às vezes, perde, assim, a criança, né? Não come tudo ou vai lá na hora do almoço, não tem, assim, da criança gostar. E vocês têm também focados nesse prato kids, né? Exatamente. O paladar infantil, às vezes, ele é um pouco seletivo, né? Então, eu tenho uma filha de 4 anos, sei bem como funciona. Entende de perto. A gente procurou montar ali a opção, né? De acordo com o que a gente tem em casa. São pratos em porções menores, mas com o que a criança ali, a gente sabe que provavelmente ela vai comer, não vai deixar que agrade o paladar infantil. Tem criança que, por exemplo, ali a gente colocou a opção com purê, porque o pai não gosta muito da fritura, enfim. O legume, às vezes, a criança não gosta muito. Então, a gente, essa parte a gente deixa bem opcional para o pai ali montar. A gente coloca as opções no cardápio e se o pai falar, olha, pode trocar fritas por purê ou purê por fritas, um legume, ah, meu filho não come a cenoura, pode colocar só brócolis. Então, a gente tenta atender dessa forma devido a essa seletividade. Sim. Porque o ideal é que a família sente para realizar a refeição e se tiver uma criança, que essa criança também esteja satisfeita, né? Para poder atender... A família toda, né? A família toda. Não só os pais, né? E assim, né, gente? Eu vou ter que falar para vocês. O Salvador ficou me sacaneando e tudo mais, mas ele não provou o deles. E eu vou provar, entendeu? Para mostrar para ele. Ele falou, ah, que a Natália vai tentar fazer melhor. Pois, vou fazer tão melhor que eu vou provar. E ele não provou, entendeu? Vou tomar essa liberdade por aqui. Cadê? Eu vou pegar esse pratinho aqui bonito. Ui! A Nath vai me ajudar a cortar, porque o pessoal do doutor da manhã... Já me conhece, porque eu sou uma ótima chefe, entendeu? Sabe que... Meu Deus! Qual faca que você acha? Essa aqui? Tem um pouquinho de serra. Mas essa aqui. Isso aí. Garfinho aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, gente! Eu estou falando... É mestre dos magos mesmo, gente. Bem que ele falou. Olha lá. Aí ele apareceu só porque eu ia provar. Não ia. Estava lá bonitinho, lá dentro. Aí ele ouviu, igual mestre dos magos. Parece assim, ó. Olha só. Ah, gente. Tadinho. Caramba. Um acompanhamento, vocês, olha. Ai, gente, eu vou na batatinha. Vou provar a batatinha. Vou pegar... Assim, né? Já assim, bem. Ó, vou provar só a batatinha primeiro. Hum. Hum. E ela? É meio que canoa, mas é meio aquelas batatinhas salgadinhas, né? É. Que ela tem esse jeitinho. Ela tem o formato mais artesanal. Uhum. Agora que são elas, gente. E eu amo, assim, de, né? Bastante barbecue. Vocês vêm que nem cortar a criatura sabe. Que bom que ela já está... Ó, já está facinho de tirar, gente. Ó. Hum. Pecável, gente. Não vai ter mais toda manhã hoje, que eu vou ficar o dia inteiro comendo. Tá? Ó. Não precisa mais, ó. Hum. Gente, que delícia. Isso aqui. A cervejinha gelada. E lá é ótimo, né? Que tem a parte que senta do lado de fora. Vai sentar do lado de fora. A cervejinha gostosa. Ah, gente. Quero mais nada. Quero mais nada. Então, Nath, faz um convite para o pessoal. Que eu sei que eu deixei vocês tentados, né? Toda hora dava um foco ali. Deixei vocês tentados. Está perto da hora do almoço, né? Então, hoje ainda está aberto para o almoço, né? Então, corre para cá. Faz um convite aí para o nosso pessoal de casa. Então, fica o nosso convite para vocês. Abertos sempre a partir de 11h30 da manhã, para a parte do almoço. Onde a gente tem um buffet livre, self-service. E a partir das 5h da tarde, a gente inicia a nossa parte de happy hour, enfim, com os produtos à la carte. Onde está disponível a costela, né? É uma ótima opção também para o dia dos pais. Mas, no horário da noite, a gente vai das 17h até as 23h. Funcionamos sábado, domingo também. Então, temos o choppinho gelado, a cervejinha gelada, o suco, o drink. Também, né? Vamos abrir as opções. Eu já 10h da manhã já estou falando de tomar um chopp, né? Mas é sexta-feira, né? Sexta-feira é pad. Sexta-feira pode. A gente pode falar isso. A gente tem ali as opções para atender a família de um modo geral. E, como já disse, a costela é uma ótima opção para o dia dos pais. Ela vai estar lá disponível no nosso cardápio, quentinha, saindo do forno para vocês, para poder atender toda a família. Isso aí. Nath, muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada mais ainda, porque, ó, gente, banquete, né, gente? Pedi uma receita, me deram um banquete. Maravilhoso, não tenho palavras. Adoro, ainda deu-me sorte, né? Que é aqui do ladinho da TV Zoom, né? Então, a gente dá uma escapada para lá. Muito obrigada, sucesso por lá. E, gente, vou aproveitar aqui, enquanto isso, tá bom? Mas toda manhã vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais, tá bom? Fica ligado. Conheça a Dentec, uma clínica conceita em odontologia, digital, tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas, para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida. Vem pra Maricá. Vem! Vem! Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais E com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetare imóveis planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos Interatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 O que você pensa para a formação e o futuro do seu filho? Aqui no CNSD, você tem uma escola que acolhe e valoriza as relações e a família Uma escola que cuida na qual o aluno é entendido como ser humano em sua individualidade Uma escola que planta e estimula a curiosidade, a criatividade através de experiências sempre novas Desafia e encoraja Coloca o aluno como protagonista dos seus aprendizados Promove uma educação baseada em valores como respeito, amor ao próximo e a preocupação com o planeta Nossa Casa Comum Forma cidadãos plenos, seres humanos preparados para a vida Tanto nas competências técnicas quanto socioemocionais Aqui no CNSD, seu filho tem a melhor escola para crescer, aprender, fazer amigos e ser feliz Colégio Nossa Senhora das Dores Matrículas abertas Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência Agora a ACIANF quer te ajudar a crescer Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas São muitos serviços disponíveis para você Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros Procure a ACIANF e saiba mais A ACIANF, a casa do MEI Olá, aqui é a Demorais Consultoria Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores Cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais Não perca a chance de desenvolver a sua equipe Ligue para 22 999 77 5010 e saiba mais Demorais Consultoria, cuidando do seu negócio E voltamos agora falando novamente sobre o impecável festival de inverno de Nova Friburgo Que está com um leque enorme de novidades, de arte, de muita coisa boa para você aproveitar aí Bem no centro da cidade E hoje a gente vai falar com uma estrela renomada aqui do Carnaval de Nova Friburgo Com o Caíso Tudo bem com você? Tudo bem e você? Tudo bem? Tudo certo Esse programa maravilhoso de sempre Bom demais Então conta um pouquinho para a gente o que você vai apresentar no festival de inverno Olha, festival de inverno Em primeiro lugar quero agradecer muito A Aninha, minha querida, ao Davi, todo o pessoal lá da secretaria Que me deram essa oportunidade, me fizeram o convite para estar participando desse festival incrível Que é o festival de inverno aqui da nossa cidade E vou estar lá cantando muito samba, muito pagode Muito bom Que a gente gosta, bom demais, bom demais Isso aí A gente tem um pouquinho aí do nosso convite, se a gente puder mostrar Qual vai ser o dia? Já começa dando um convite Já está aí, dia 11, às 3 horas ali no nosso teatro Isso aí, 15 horas Isso aí E pode dar um spoilerzinho assim do que vai ser a sua companhia? Vai ser um domingo maravilhoso Porque vamos estar lá reunidos com a família inteira Os pais vão estar lá curtindo um samba com sua família, com seus filhos Antes teremos, já vou esticar logo, tá? Isso aí Antes teremos lá as maravilhosas Filhas de Bamba Ótimo É, primeiro show vai ser com elas Aí logo após vai ser o trabalho do Caíço Né, Caíço cantando uns sambinhas lá Maravilhosos Então vai ser dia 11, né? Dia 11, às 15 horas, domingo Domingo, gente, domingo é dia de samba, né? Isso E domingo vai ser recheado Filhas de Bamba Você vai estar lá Isso aí Então vai ser recheado Comemorar o dia dos pais também, né? Vamos pra lá, comemorar o dia dos pais Comemorar a alegria Comemorar a vida, né? Vai ser maravilhoso E tem isso que o samba traz, né? E você tem um currículo assim enorme, né? Em relação ao samba aí, né? Muitos anos aí na Imperatriz Sim, sim Também na Grande Rio Conta um pouquinho pra quem não te conhece É O Caíço, eu sou de Macuco Vim de Macuco pra cá Na intenção de fazer pagode, né? Junto com os meninos aí, dominguinhos E, enfim Todo o pessoal que já tinha aqui fazendo um samba maravilhoso E através desses amigos Principalmente dominguinho Que me colocou nessa situação Falando que eu tinha uma voz boa Que ia dar muito certo Nessa parte do samba-enredo E assim eu fiz E aí eu comecei ali Nas disputas de samba Pela Viradouro Lá pelos anos de 99, 2000 Olha quanto tempo tem isso É, mais de dois décadas É E daí Comecei na Imperatriz de Olaria Então eu fiquei agora Os dois últimos anos 2023 e 2024 Eu não desfilei na Imperatriz Mas até chegar a 2023, né? Que foi 2022, que foi o último ano que eu desfilei Eu 21 anos Olha só 21 anos de Imperatriz 21 E Essa vida aí é maravilhosa É uma escola que eu Tenho no coração Amo muito Respeitando todas as outras Que eu também gosto muito Mas É um lugarzinho no coração Tem lá em Imperatriz E lá no Rio A primeira escola Que me deu a oportunidade De passar na Marquês de Sapucaí Representando as minhas duas cidades Macuco e Nova Friburgo Foi a Cubango Uma escola lá de Niterói E depois foram várias outras Aí já tem lá passagem Pela Viradouro Tem pela Imperatriz Leopoutinense Mocidade Independente Padre Miguel Então aí já passou A vida inteira Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Porto da Pedra E agora Estou lá Desde 2019 O convite do meu irmão Evandro Malandro Muito obrigado Querido Estou lá na Grande Rio Olha Muito bom Bom demais Renovado Sim É E você já tem Alguns planos Para o próximo Carnaval Como é que Já está sendo Então No próximo Carnaval Eu estou retornando A minha casa Estou retornando A Imperatriz de Olaria Estou lá com Com os projetos Maravilhosos Junto a A diretoria Que vem Assim prometendo Se esforçando muito Para fazer um Carnaval Maravilhoso E acredito que Assim vai acontecer Sem dúvida Estou lá Nessa Nessa expectativa Preparando O trabalho Para que tudo dê certo Nessa parte aí De carro de som Voz Preparando bastante Para que tudo dê certo E Junto a isso A Grande Rio Também A gente já começou Lá os preparativos Daqui a pouquinho Entra no processo De escolha de samba No Rio de Janeiro Já está Já está começando Esse processo De escolha de samba Aí tão logo Esse samba É escolhido A gente já Dá Começa a ensaiar Isso aí Começa os ensaios Isso aí Isso aí Então é vida corrida Vida corrida Muito A gente acha que Carnaval é só fevereiro Fevereiro, março Que isso Carnaval Carnaval Principalmente do Rio de Janeiro É indústria É assim para ano todo É um trabalho Um trabalho árduo É A gente precisa ter toda essa preparação Isso Toda essa dedicação e foco Sim, sim Aqui em Friburgo Começa um pouco mais tarde Entendeu? Mas não é diferente É um carnaval Menor Sim Mas É muito corrido Entendeu? As coisas aqui São Diferentes de lá Volto a dizer Mas elas também São muito corridas Sim É um carnaval Se eu não me engano Um dos maiores Do estado do Rio Tirando o Rio de Janeiro Então assim Não é pouca coisa Não A gente acha que assim Ah, é só porque Nova Friburgo Não é um carnaval maravilhoso Isso daqui é uma uva É uma referência É uma preciosidade Carnaval de Friburgo É uma preciosidade Isso aí É sempre Bom demais Referenciando E assim Qual o momento Que você acha Que está sempre com você Desses 21 anos Mais tantos anos Trabalhando no Rio Qual o momento Que você carrega no coração Que acende sempre Essa paixão aí Pelo samba O samba O samba nos traz Muita alegria Muito, muito, muito Você se apega O samba Ele te conduz Pela vida Te oferecendo Momentos raríssimos Te levando a locais Assim que você Caramba, não ia Nunca imaginei Estar aqui Fazendo isso Em tal lugar O samba te proporciona Pelo menos Para mim É assim Falando da música De uma forma geral Mas nessa parte Que é o samba Na música Ele já me levou Em vários locais Já me trouxe Felicidades assim Imagináveis Imagináveis São muitos momentos Muitos momentos maravilhosos Isso aí E é muito bom Trabalhar com aquilo Que a gente gosta É, fantástico É uma paixão Incrível É, fantástico Que a gente acha Às vezes assim É a música No geral A entrega é maior Quando você está fazendo O que gosta A entrega é maior Você se apega àquilo Você quer que tudo dê certo Então você se aplica Para que seja maior Sim Que tudo dê certo E a gente traz E o samba Não é também só música É muito história Sim Carrega toda uma história Todo um significado Que é sempre bom Quando a gente canta Trazer isso Sim, sim Falando dessa parte Do pagode E samba de raiz O samba em si Ele tem toda uma história Que representa Ou a tua própria história Né Com Conjunto de De obras que se tem Ela ali reflete Ou a tua história Ou a história De alguém próximo a você Sim É impressionante Né As músicas de raiz Propriamente dita Tem Tem essa peculiaridade Né Ela Ela traduz Um Uma vivência sua Ou de alguém muito próximo Né Que está sempre falando Caramba Essa música fala de mim Essa música fala de mim Essa música tem alguma coisa Do meu passado Ou do meu presente Essa música Ela me representa Isso é muito bom Né É lindo Né Hoje em dia E a gente Nas músicas de hoje Não tem tanto isso Né As músicas de hoje Tem outro formato Né A mídia Pede um outro formato Podemos dizer assim Mas o que desrespeita Os sambas De antigamente Os sambas de raiz Tem Tem essa proposta Sim Sem dúvida E é maravilhoso É ótimo Né Você se encaixar Dentro de uma música É uma coisa linda Né A gente ouvir o samba De raiz E se sentir ali Né Ali É uma energia única Isso Você Às vezes assim Tá Ouvindo sua música No fone E você automaticamente Se transporta Para uma roda É É uma coisa Que só a música Pode te proporcionar Isso Sim Isso é maravilhoso Você ouvir Um Uma música É interpretada Por Jorge Aragão É Traz total sentimento Né É Fundo de quintal Ah Isso é maravilhoso O Zé Capagodinho Você se espera falar Do fundo de quintal Que para mim Falou samba Falou fundo de quintal É referência para todos Referência para todos E falando em referências Assim O que Vamos ter no seu repertório Se você puder dar Uma dicasinha Para a gente Vai ter no seu repertório Vai ter muito Fundo de quintal Vai ter Jorge Aragão Vai ter Já aqui Nos anos 90 Teremos lá Exalta Samba Muito bom É É tudo que a gente gosta de fazer E o público Que nos acompanha Também gosta Entendeu Então não tem como fugir Isso aí né É agradar a todos E se agradar Sem dúvida né Isso é bom demais Que é lindo né Você cantar E tocar o coração do pessoal Nossa Com a música É uma sensação Indestrutiva É você estar aqui Fazendo o teu trabalho Sendo feliz Com aquele trabalho Que você está fazendo Entendeu E poder Ver nos olhares Entendeu É No rosto das pessoas Que estão ali Um sorriso Uma alegria Uma satisfação Isso é maravilhoso né Isso aí É bom demais É É uma troca É uma troca É uma troca Uma troca ótima É maravilhoso Então Se possível Faça um convite Para o nosso pessoal Para passar o domingo Com você Aqui ou ali Pode ser aqui Opa Isso aí Vamos embora Dia 11 do 8 Dia dos pais Vamos embora Vamos lá Curtir um samba Festival de inverno De Nova Friburgo Teremos lá Filhas de Bamba Estou fazendo aqui Já hein Isso aí Um convite maravilhoso Para Filhas de Bamba Antes E logo depois O show do Caís Às 15 horas Espero vocês lá Para a gente cantar Sambar E a gente se divertir muito Vai ser muito legal Isso aí Muito obrigada Nada Eu que agradeço O espaço maravilhoso Aproveitar né Aproveitar Sambar muito Você está convidada Sem dúvida Vai lá Vai subir Ela vai subir no palco E vai cantar uma música Gente Se ela não cantar Ela vai sambar Já está marcado Cantar não prometo muito não Entendeu A voz Sabe Posso prometer nada Mas agora sambar Também não posso prometer nada Mas eu estarei lá gente Estarei lá Porque um sambinha A gente não perde nunca Isso aí Isso aí Muitíssimo obrigada Beijo Muitíssimo obrigada Pela sua presença Eu que agradeço E sucesso sempre Para nós Que o samba esteja com a gente Tá bom Isso aí Obrigado Muito obrigada E gente ó Rápido intervalo Rapidinho A gente já volta Para sortear essa belezinha aqui Nem saiu do meu lado Estou cuidando direitinho Para vocês Fiquem ligados Que já já a gente volta Unimed Serrana RJ A partir de uma vida Sua empresa já pode ser Unimed Serrana RJ Venha para Unimed Serrana RJ WhatsApp 992074516 992074516 Conheça a Dentec Uma clínica conceito Em odontologia digital Tratamentos mais rápidos E precisos Equipamentos de última geração Um laboratório próprio De prótese dentária Diversas especialidades Em um só lugar Trabalhando juntas Para cuidar da sua saúde bucal E garantir sorrisos Mais bonitos Para você Dentec Aqui queremos ver você sorrindo Sempre Descubra a excelência Do nosso cardápio balanceado Repleto de opções Para diversas dietas restritivas Desfrute de saladas variadas Guarnições quentinhas Beliscos saborosos E qualidade garantida Atendendo a todos os públicos Delicie-se com uma experiência Gastronômica única E saudável Poivre Gourmet A escolha perfeita Para o seu almoço No espaço ARP Maricá Está de braços abertos E sorriso estampado No rosto Esperando Você Vem curtir a vida Vem pra Maricá Vem Vem Na Projetare você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Fricom as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. O que você pensa para a formação e o futuro do seu filho? Aqui no CNSD, você tem uma escola que acolhe e valoriza as relações e a família. Uma escola que cuida, na qual o aluno é entendido como ser humano, em sua individualidade. Uma escola que planta e estimula a curiosidade, a criatividade, através de experiências sempre novas. Desafia e encoraja. Coloca o aluno como protagonista dos seus aprendizados. Promove uma educação baseada em valores como respeito, amor ao próximo e a preocupação com o planeta. Nossa Casa Comum. Forma cidadãos plenos, seres humanos preparados para a vida, tanto nas competências técnicas quanto socioemocionais. Aqui no CNSD, seu filho tem a melhor escola para crescer, aprender, fazer amigos e ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores. Matrículas abertas. Você que é MEI, microempreendedor, individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Olá, aqui é a Demorais Consultoria. Além de sermos líderes em segurança do trabalho, agora oferecemos treinamentos EAD para seus colaboradores, cursos de carga indivisível, direção defensiva, MOP, transporte de passageiros, escolar, emergência e mais. Não perca a chance de desenvolver a sua equipe. Ligue para 22-999-77-5010 e saiba mais. Demorais Consultoria, cuidando do seu negócio. Sexta-feira é dia de Tenarpe e hoje a gente vai conhecer itens maravilhosos para o seu bem-estar e para o seu animalzinho. Confere só o Tenarpe. Tenarpe, oferecimento Espaço Arpe. Sempre de portas abertas para você. Você quer se movimentar? Quer ficar de bem com a vida? Hoje a gente vai mostrar um diferencial da Academia O.A. Vem comigo. E eu estou aqui com o Omar, que vai contar para a gente qual é a principal proposta da O.A. Então, a gente veio para a Arpe no ano de 2020, meio na pandemia e tal, a gente veio para cá e a nossa proposta é levar saúde, qualidade de vida, bem-estar para as pessoas. Eu trabalho com musculação já há mais de 20 anos e a gente pensou num espaço completo, mais personalizado. Entendeu? Como eu trabalhei em muitas academias, a gente sentia a necessidade de ter um acompanhamento mais próximo. Então, aqui a gente realmente fez esse formato. A gente conseguiu ter uma boa estrutura, mas tendo esse foco no personalizado. E para todas as idades? A gente trabalha com todas as idades, desde adolescentes a idosos, fortalecimento, parte de hipertrofia. A gente trabalha com musculação no geral, além de funcional, bike indoor, as outras atividades que a academia propõe. Uma coisa que chamou muita atenção aqui na academia é a iluminação. Isso é proposital. Foi de propósito. Realmente, a ideia da iluminação foi ter uma luz mais baixa para fazer as pessoas se sentirem mais à vontade. A pessoa vem para cá, ela treina, ela não fica com aquela coisa de estar sendo reparada, de estar sendo vista por outras pessoas. Elas se sentem mais confortáveis. Então, a gente fez essa iluminação um pouco mais baixa, realmente pensando nisso. Para poder mexer aqui em tudo, participar disso tudo aqui que a gente falou, o que é necessário? A gente dispõe de uma aula experimental, que a pessoa vem, experimenta, conhece a nossa metodologia, vê o nosso espaço. E a partir daí, sim, a gente faz uma avaliação física completa e aí a gente determina junto com a pessoa, de acordo com os objetivos, a gente monta um planejamento que é mudado com uma certa frequência mensalmente. Para manter a pessoa motivada, a gente faz as avaliações físicas a cada dois meses para saber se a pessoa está atingindo os objetivos ou não. e sempre voltado para o objetivo da pessoa. É tudo muito individual, sabe? Com certeza. E aqui no Espaço Arpe, onde fica a O.A.? A gente fica aqui no Bloco 12, no Galpão 114 e 115, bem na Rua da Feitoria aqui, na Rua do Movimento. A gente está aqui bem central, localizado aqui. Então, tem na Arpe, O.A., venha conferir. E se você ama o seu pet, então hoje eu vou mostrar para você que tem na Arpe a Olos Life. Vamos conversar com a doutora Isabela Cini. Doutora Isabela, qual a principal proposta da Olos Life? Então, Luciana, a Olos Life visa oferecer tratamentos holísticos, né? E a medicina holística ou medicina integrativa, né? Como se fala muito hoje, visa o olhar não só do corpo físico, né? Mas do organismo, do ser como um todo, né? A parte emocional, a parte energética, a parte espiritual. Que hoje a gente sabe que nós nem os animais somos só matéria, só físico, né? E as doenças muitas vezes são reflexo, né? E consequência de desordens, né? Desequilíbrios nas outras áreas, né? Dependendo até, assim, do ambiente familiar, o animal acaba absorvendo essas energias. Sim, o animal muitas vezes funciona como, que falam, um bioindicador. Assim como crianças, né? Então, assim, a maioria das doenças, lógico, sem falar acidentes, né? Traumas, assim, mas muitas indicam algum desequilíbrio emocional, energético, naquele sistema familiar que está inserido energeticamente, né? Perfeito. A doutora Isabela também é especializada em oftalmologia veterinária, não é isso? Os animais que têm algum problema oftalmológico podem também vir ao Olos Life. Sim, a empresa Isabela Sinela Araújo, oftalmologia veterinária, que já existe há muitos anos. Há alguns anos, né? Vamos dizer. Eu fiquei no Cônigo durante quase oito anos, né? E agora estou na Arp. E aqui no Espaço Arp, onde fica a Olos Life? Fica no Bloco 1, lojas 116 e 117. É isso. Bem na entrada de pedestres. Olos Life tem na Arp. Tem na Arp. Oferecimento Espaço Arp. Sempre de portas abertas para você. Muito bom isso, né, gente? Espaço Arp sempre trazendo diversas opções para o seu bem-estar, não só seu, mas até do seu bichinho, da família toda. Então, bora conferir com a gente. Aproveite esse fim de semana lindo que vai estar prometendo dias bonitos, né? Então, vem aproveitar e conhecer. Além disso, a gente vai falar também sobre o Festival de Inverno de Nova Friburgo. Além da entrevista que a gente teve, a gente vai falar sobre um outro espetáculo que vai acontecer amanhã lá no Teatro Municipal. Para quem gosta de dança, para quem gosta de arte, vamos ter o espetáculo Formigueiro. É um solo que vai trazer o artista Bruno Duarte falando sobre não só o breakdance, mas trazendo através da dança diversos modos sobre o individual e o coletivo. Além disso, depois teremos o intérprete de Libras para falar um pouquinho com o público e fazer uma roda de conversa muito interessante. Então, não percam amanhã às 7 horas da noite no Teatro Municipal Laércio Ventura. E é claro, totalmente de graça para você aproveitar, levar toda a família e aproveitar tudo que a mensagem da arte e da dança tem para oferecer para você. Então, não percam aí mais uma dica do Festival de Inverno de Nova Friburgo. E tá bom, gente. Não precisam cobrar. A gente vai fazer. Eu sei que vocês estão ansiosos. Eu sei aí que está um nervosismo aí em casa. Vamos começar pelo que vocês ligaram? Que vai levar essa belezinha aqui, ó. Esse kit maravilhoso de cerveja. Vem essa tacinha. E vem porta-copo, ou então bolacha, né? Cada um chama de um jeito. Para levar aí para casa, presentinho aí do Dia dos Pais, para a mãe, para... Quem levar aí vai ser o sortudo, hein? Vamos ver. Isso aqui está até bem dobrado, hein? Vem com sorte. Maria Edna, de Conselheiro, final 10-05. Maria Edna, você levou essa belezinha aqui da Serra Carioca, hein? A gente vai entrar em contato. Você pode trazer... Vem buscar, né? Seu presentinho. E agora a gente vai trazer os três sortudos. Primeiro lugar, vai levar, ó. Essa coisa linda aqui, ó. Que todo pai ama ganhar. Fazer um churrasco, né? Usar os produtos da Frigodário que a gente mostrou hoje, né? Que tal fazer essa parceria aí, Frigodário e Imperatriz das Louças? Coisa linda, né? Segundo lugar, Sexta de Café da Manhã. Maravilhosa, super recheada. Que você, assim que ganhar, vai entrar em contato com o pessoal da Sexta e vai levar para casa. E o terceiro lugar, ingressos para o show de stand-up comedy da Nanny People. Lá também no Teatro Municipal, nesse sábado, gente. Então, olha aí, ó. Não percam. Vamos mostrar os nossos vencedores. Ah, tem que falar, ó. Três, dois, um. Olha só, gente. Vou ler aqui os nomes, porque eu estou igual, Luciana, não estou enxergando a TV. Mas, ó, Borale ganhou a churrasqueira. Maria, com o arroba 4854, Maria, levou a Sexta de Café da Manhã. E Patrícia Fagundes levou o par de ingressos para o Tissunani, que é o espetáculo da Nanny People. Esses foram os sortudos do nosso querido sorteio de Dia dos Pais. E a gente aproveita esse momento para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais aí que estão nos assistindo. Para as mães que são pais também, né? Temos bastantes por aí no mundo. Então, ó, desejo um ótimo final de semana e um domingo maravilhoso e abençoado para todos vocês, ó. Um beijo. Toda manhã vai ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.